Oi, segundo ano, tudo bem com vocês, amores? Hoje a Tia Bruna veio conversar um pouquinho aí com vocês sobre atividades econômicas e recursos da natureza na sua página 252. Consumimos diversos produtos em nosso dia a dia, como alimentos, roupas e material escolar. Você sabia que esses e outros produtos são produzidos por meio de diferentes atividades econômicas? Vamos aprender sobre isso a seguir? Tia Bruna, gostaria que você analisasse aí essa página 252 e 253 para que nós possamos discutir na nossa aula, ok? Vamos lá? Letrinha A. O que a paisagem retratada na fotografia está mostrando? Qual atividade econômica aparece em destaque nesta fotografia? Cite alguns produtos que você consome em seu dia a dia e que são produzidos por meio da agricultura ou de outra atividade econômica? Aí a Tia Bruna gostaria que você analisasse essas duas páginas, essas três questões, A, B e C, para que nós possamos discutir, tudo bem? Vamos lá na nossa página 254? Atividades econômicas em nosso dia a dia. Todos os dias consumimos produtos que dependem de diferentes atividades econômicas. Você já pensou sobre isso? Vamos conhecer mais sobre essas atividades econômicas a seguir. Temos aí agricultura e pecuária, extrativismo e indústria. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Acompanhe aí com a Tia Bruna na sua página 254. Agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária são atividades responsáveis pela produção de muitos produtos presentes em nosso dia a dia, principalmente os alimentos. A agricultura é a prática de cultivar a terra para obter diferentes produtos alimentícios, como arroz, feijão, frutas, verduras e legumes. Isso mesmo. A agricultura também produz outros materiais, como madeira e flores. Olha só, nessa imagem aí temos o quê? Uma lavoura de milho, que também faz parte da agricultura, né? A pecuária. A pecuária consiste na criação de diferentes animais, como bois, vacas, porcos e frangos. Por meio da pecuária também são obtidos carnes, ovos, couro, leite e lã, entre outros produtos de origem animal. Temos aí uma imagem de criação de gado bovino, viu? Só segundo ano. Olha só, segundo ano, na página 255, nós vamos saber o que é extrativismo. Vamos lá? O extrativismo é a atividade econômica por meio da qual são extraídos diferentes materiais diretamente da natureza. O extrativismo é classificado em vegetal, mineral e animal. O extrativismo vegetal consiste na coleta de frutos, folhas, raízes, madeira e outros produtos de origem vegetal. Esse tipo de extração ocorre em áreas de matas ou florestas nativas, isso mesmo. Olha aí, segundo ano, a extração de látex lá na Tailândia, isso mesmo. O extrativismo mineral é a prática de retirar do solo diferentes tipos de minerais, como ferro, ouro, prata, granito, carvão mineral e pedras preciosas. Por exemplo, diamante e esmeralda. Extração de ouro na guiana. Olha só, segundo ano. Olha aí pra vocês verem. Uma extração de ouro na guiana. O extrativismo animal consiste em coletar da natureza diferentes espécies animais. A pesca realizada em rios e mares é um exemplo desse tipo de extrativismo. Pesca realizada na Sérvia. Olha isso aí, segundo ano. O que são florestas nativas? Formações vegetais que se desenvolvem naturalmente. O que é látex? Substância líquida encontrada em certas plantas, como a seringueira. Você sabia disso, segundo ano? E você, conhece esse tipo de extrativismo? Conta aí pra tia Bruna. Vamos lá na sua página 256 saber o que é a indústria? A indústria é a atividade responsável por transformar diferentes materiais em produtos industrializados. As indústrias utilizam materiais de origem vegetal, animal ou mineral na fabricação de diferentes produtos. O algodão. Quem aí conhece o algodão? O algodão, por exemplo, é um produto de origem vegetal. É transformado na indústria em fios e em tecidos. Os tecidos, por sua vez, são também utilizados aí nas indústrias para a produção de diferentes tipos de roupa. Isso mesmo, segundo ano. Olha só. Uma indústria de algodão. Umas indústrias fazem uso de materiais de origem mineral para a fabricação de produtos. O ferro é um minério retirado do solo e também utilizado, por exemplo, na produção de chapas de aço. Olha só, segundo ano. Lá embaixo, produtos de origem animal também são utilizados pelas indústrias para a fabricação de diferentes produtos. O leite, por exemplo, é utilizado na fabricação de queijos, iogurtes e manteiga. Isso mesmo, segundo ano. Isso mesmo. Muito bem. Olha só. Agora que você fez essa leitura aí com a tia Bruna, dessas páginas, o que você vai fazer? Vai dar uma revisada, vai ler novamente e a tia Bruna te aguarda na nossa aula para que nós possamos discutir e fazer as atividades. Tudo bem? Beijo no seu coração.